Música Gerão, eu passo parte, eu passo parte dela Descensibilidade na minha favela Eu passo parte, eu passo parte dela Já passei descensibilidade na minha favela Já fui discriminado, chamado de ladrão Já fui discriminado, chamado de ladrão Só paquera, só paquera, só na frente Só os corintianos, não apagam da noite Tô de verde e fumaça, mas de costa eu pra favela Não apagam da noite, não apagam da noite Só os corintianos, não apagam da noite Eu passo parte, eu passo parte dela Cadê a torcida do São Paulo? 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 Obrigado.